Fala galera desse Brasilzão afora aí, beleza? Aqui é o Guilherme King falando de novo aí, trazendo informações valiosas para vocês galera. Beleza? É isso aí galera, trazendo informações de como ganhar Litecoin, Litoche, e você também ganha Bitcoin, ganha OkCash, todas as criptomoedas aí galera. Então, esse vídeo aqui, eu vou estar mostrando como que você ganha 0.01, 0.01 né, de Litecoin. Você apenas vai estar fazendo o cadastro nesse site aqui ó, CoinNut, é muito simples aí ó. Aí depois você vai clicar aqui, você vai só encostar o mouse aqui, e vai clicar em fundos tá? Depois de clicar em fundos, você vai clicar aqui, e escolher Litecoin tá? Aí já vai estar na sua página de Litecoin. Ó, eu recebi 0.00, 0.01, 1 em Litecoin aqui. E já fiz saques também tá ó, fiz um saque já nesse site de, de 0.04, 400k, de Litecoin. E eu divulguei lá no grupo lá, o pessoal fez o cadastro, e por cada um recebo mais 100k de Satoshi, de Litecoin. Se você divulgar o seu link também, para os seus amigos você vai receber. E fiz o WinchDraw né, esse WinchDraw que eu tô aqui ó, ele cobrou 100k de Litecoin. Litoche, caramba, eu fico confundindo com o Satoshi lá. Mas é Litoche, tá porque é de Litecoin, Litecoin é a prata da internet, e o Litecoin é o ouro. O pessoal fala aí né, tá vendo ó, aqui ó, onde eu tô mostrando o mouse, FII né, que significa que é a taxa. Que é essa taxa alta aqui nesse site, é um site de, de trade aqui né, mas eu não uso não. Mas se ele tá pagando, se ele tá pagando aqui até o, o, as referências aqui, ele deve pagar sim. Mas, mas tem uma taxa alta também né, de FII né. Mas é isso, mas ele está dando, confirmado já, eu já fiz saque, e vou fazer outro saque. Agora, desse valor aqui, que eu tenho aqui, quer ver? Vou vir na Criptopia, pegar o meu número da minha carteira de Litecoin né. Quem ainda não tem, uma carteira de Litecoin, vou tá, vou tá deixando o link da Criptopia aqui no link do vídeo. No link do vídeo não, na descrição tá, aqui embaixo. Só você apertar, ler mais aí, na descrição. E vai ver, e vai fazer seu cadastro na Criptopia, e depois, pra você pegar o número da sua carteira aqui, pra depósito. Você vai vir aqui, depositar Litecoin, clica. Vai aparecer, o número da sua carteira de Litecoin. Você vai ter que copiar o número. Que nem eu vou fazer agora ó. Fique prestando atenção, é esse número aqui embaixo ó. Você vai copiar, esse número. Ou você clica aqui mesmo ó. Se clicar aqui, já copia. Ou você seleciona tudo, e copia, tá bom? Mas como eu já tenho a minha carteira lá no, no, aqui. Não precisa eu copiar, tá bom? Vou vir aqui. Eu vou escolher, ah não, o endereço. Depósito. Acho que esse, eu vou, deixa eu confirmar se é esse meu número mesmo aqui. Acho que essa página tá, tá atualizando aqui. Ó, começa com LN, termina com EW. Vai, vou copiar. Não, o número de depósito aqui, pra você depositar aqui na Cryptopia, é esse número aqui, tá? Esse não é o meu. O meu endereço que eu quero fazer é o Witch Drown, que é Saki. Eu vou colar aqui. Eu já colei. Que eu acabei de pegar aqui na Cryptopia. É quem não, não, não conhece, galera. Às vezes, você que já sabe, você fica assistindo o vídeo irritado. Nossa, falando de novo e tal. Mas, às vezes, quem não conhece, é complicado. Ó, você pode clicar aqui, copiar o seu número da sua carteira. De Litecoin, ou só copia aqui. Seleciona todo esse número, esse número que é a sua carteira, tá? Você vai, aí depois você vai voltar aqui. Aí você cola aqui, endereço, que é Address. Quem não sabe o basiquinho do inglês, é só traduzir a página. E também, ó, já conta com o seu, com desconto aqui. Você não vai poder sacar apenas 001, né? Porque ele já come 001. Aí você vai, tem que colocar o Amount aqui, ó. O Amount é montante. Colocar 0.011. Pronto, coloquei. Agora, você clica em Submit. Vou clicar aqui em Submit. No máximo, Litecoin. Do FII, tá falando do FII aqui. Não entendi muito não aqui. Vou dar um OK aqui, beleza. Ó, mandou um e-mail pro... Mandou um e-mail pra... De confirmação. Eu tinha esquecido disso aqui. Deixa eu olhar lá. Tem que olhar meio e-mail aqui. Da outra vez foi assim também que eu saquei, mas eu esqueci. Vamos lá. Então, galera. Quem quiser aí vai estar o link do site aí, CoinNut, pra sacar o seu 100k. Ou se quiser fazer trade aqui, ou divulgar o seu link, pra você sacar também, Litecoin aí. Fica da escolha de vocês, tá? Ai, ai, ai. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo por causa disso aqui, ó. Vou ter que confirmar. Mas o site tá sacando sim, tá? Eu tenho... Eu tenho... Um saque aqui. Vou tá... Vou... Vou paralisar um pouco o vídeo. Quando ele voltar... Aí eu... Quando eu... Coisar aqui. No... No e-mail confirmar o saque. Aí eu volto. Tá bom, galera? Só aguardar um pouquinho. Pronto, galera. Voltamos aí. Já confirmei aqui, o meu e-mail. Falou... Congratulation, seu it-drawn está verificado. E... Foi aqui, foi confirmado. Vem um e-mail pro seu e-mail, com certeza, né? Fala... Vem um e-mail pro seu e-mail. Então, vai vir... Eles vão enviar um e-mail pra confirmar ou pra cancelar, tá vendo? Clique aqui pra cancelar. Vou clicar aqui pra... Pra confirmar, tá? Porque isso é... Questões... Questões de segurança, né, galera? Então... Vou te dar uma verificada, tá? Então, vamos lá no site agora. Será que tem que... Não, não precisa atualizar não. Já fiz o saque. Pronto, saquei. Já era. É isso, galera. Ó, meu balanço tá zerado, ó. Já foi mesmo. Então, é isso, pessoal. Ó, já gera hash na hora, tudo. O negócio é... Sacou um, ó. Porque cobrou um. 0.0... É 100k, né? Cobrou. Um milhão eu tenho aqui. Sacado. Ah, tá bom, né? Mas é isso, então, galera. Pra todos que tem dúvida aí do CoinNut. Pra todos do grupo do Telegram, né? Já tá aí, ó. A... A prova de pagamento, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Por favor, deixa o seu jóia, né? Que eu dei informação de graça pra você aí, ó. O que que custa você deixar um jóia aí, ô? Tá tirando, hein, você, hein, meu? Não deixou seu jóia ainda? Não se inscreveu no canal ainda, meu? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todos, tá? Tchau, tchau. Fique a dica aí. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.